Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, guris, olha, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E sábado, né, manos, ontem a Epic Games anunciou pra gente a skin, então, do clube do mês de setembro, tá? Que vocês estão vendo aí na tela, né, todos os itens do conjunto. A skin é basicamente uma versão feminina do Coringa, tá ligado? Até os estilos ali das máscaras são basicamente os mesmos. A gente pode ver, né, também mochila, picareta, envelopamento, música do lobby, né, e o benefício, né, padrão do clube, né, que é os mil V-Bucks, e também direito ao par de batalha. Lembrando que se você adquirir, né, o clube aí de setembro, e você não tem o par de batalha dessa temporada, por exemplo, ainda, você consegue tanto o passe dessa temporada como também o próximo passe de batalha, assim, que for lançado na metade ali de setembro, beleza? E falando agora, né, especificamente da skin, né, já gerou uma certa discussão ali, né, muita gente comentando que não gostou, né, mais uma vez da Epic Games dando uma certa reciclada, né, porque pegou uma skin masculina e só transformou numa skin feminina, basicamente, né, mas enfim, né, comenta aí o que você achou, né, de qualquer forma, se você é assinante, né, recorrente do clube, tá aí então, né, o clube de setembro. E, rapaziada, já aproveitando aqui o assunto de skins, né, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, né, agora, né, no caso, alguns novos itens podem estar sendo lançados da loja, por isso já estou mostrando na tela para vocês todos os itens que foram vazados, mas até o momento não chegaram no jogo, se você ainda está esperando algum lançamento de uma dessas skins, fica ligado, daqui a pouquinho aí elas podem estar sendo lançadas, tá? E se você quiser comprar qualquer item, apoia no canal, utilizando a tag Vagabito, eu agradecer muito mesmo esse apoio. E uma coisa importante também, né, com relação a isso, é que já está terminando, né, o evento do Dragon Ball termina daqui dois dias, tá? Então, né, só para você ficar ciente para fazer as missões, mas, né, como eu disse, tinha relação ali com o skin e tudo mais, eu quero agradecer, né, a todo mundo, né, que está comprando os itens do Dragon Ball, apoiando aqui o canal, né, realmente está ajudando demais, beleza? Eu sei que muita gente gosta, né, muita gente comprou e deu uma força tremenda aqui para o conteúdo mesmo, né, agradecer de coração a todo mundo aí. E, bom, mano, outra parada que eu quero comentar aqui hoje com vocês é a respeito, então, da temporada 4 do capítulo 2. E não, eu não vou falar de teoria da Marvel da próxima temporada, e sim, né, da antiga temporada da Marvel, porque hoje, para quem não sabe, né, completa exatamente dois anos que ela foi lançada. Dia 27 de agosto de 2020, né, chegou então a famosa temporada da Marvel, né, dos heróis, uma temporada que surpreendeu, né, muita gente, porque chegou, né, muitos itens míticos, que foi uma grande novidade aí na época, né, os poderes e tudo mais, né, os cofres também apareceram lá com os chefes no mapa. Foi uma temporada realmente que muita gente gostou, né, tipo, junto com a temporada 2 do capítulo 2, foram talvez as melhores temporadas do capítulo passado. Na opinião de muita gente, a Epic Games mandou muito bem, né, então só para vocês ficarem cientes, né, que hoje já completa dois anos do lançamento dessa temporada. Comenta aí uma nota de 0 a 10 para ela, se você sente saudades também aí ou não. E, bom, mas agora sim, né, eu quero falar sobre a próxima temporada. Todo mundo sabe, né, já estamos chegando muito perto do lançamento, então, né, tem muita coisa que acaba aparecendo aí na comunidade. E uma dessas coisas que eu quero falar aqui para vocês é uma possível skin do próximo passe. Não tem a ver, né, com o vazamento que eu comentei ontem, e sim, né, com uma pesquisa feita pela Epic Games. Recentemente, né, eu mostrei para vocês essa pesquisa que a Epic Games fez, tá ligado? Colocando mais aí de 60 conceptos novos. Com certeza, né, muitas dessas skins vão estar chegando no futuro do jogo. Só que teve uma skin específica que chamou muita atenção no pessoal, né, inclusive dos leakers. O próprio leaker Hypex, né, que tem grande credibilidade, ele falou, né, sobre essa skin no seu Twitter. Olhem só a imagem que ele postou. A gente pode ver no canto esquerdo, né, uma skin que apareceu nessa concept, e no canto direito é a mesma skin, é basicamente ali, só que com um estilo diferente, né, com traje mais completo, vou dizer assim. E ele fez uma comparação, né, com o Geno. A gente pode ver ali nos quadrinhos que o personagem é muito idêntico. Ele até fez uma comparação ali em cima, naquela pequena imagem, né, que aparece, tipo, numa tela de carregamento com a Doutora Sloane, uma comparação de rosto ali, tá ligado? Dos dois personagens. Na minha opinião, o rosto não é tão idêntico, mas a gente pode ver que no cabelo tem aquele detalhe, né, digamos que grisalho ali, um pouco em branco, tá ligado? Que é exatamente igual também o detalhe que aparece naquele personagem ali da tela de carregamento da Ordem Imaginária, né. Inclusive, né, o Geno, a gente pode ver que nos quadrinhos tá usando exatamente esse mesmo traje também. Olhem só o símbolo que tá no peito ali, no centro da imagem. É idêntico ao símbolo que aparece, né, nas duas skins de concept ali, né, que é basicamente a mesma skin, como eu disse, só que num estilo diferente. Ou seja, na opinião, né, de muita gente, essa aí vai ser a skin no próximo passe da última categoria, tá ligado? A última skin que a gente vai desbloquear. E bom, mano, realmente faz sentido. Eu acho que essa skin, né, de fato, vai ser lançada. Não sabemos se vai ser, de fato, no próximo passe. E se for de base de batalha, eu também tenho quase certeza que vai ser de categoria 100. Porque olhem só o nível do personagem. Primeiro que já é um personagem de grande importância na história do jogo, então geralmente é porque games coloca, né, mais pra frente ali no passe e tudo mais. E segundo que a skin tá muito bem feita. Principalmente aquele outro estilo ali, mano, todo brancão ali. Muito da hora, tá ligado? Aquele tipo de traje que impõe respeito. E geralmente esse tipo de skin, assim, né, bem trabalhada e tudo mais, né, bem feito, acaba, né, chegando nas últimas categorias do passe. Então realmente faz sentido que vai ser de categoria 100 agora, né. Como eu disse, se vai ser do próximo passe, aí não sabemos. Realmente as coisas se encaixam, tá? Então já quero deixar aqui bem claro que essa aqui pode ser mais uma skin do próximo lado de batalha, além das outras que eu falei no vazamento de ontem, tá ligado? Então tá aí, né, só comenta se você acha que essa skin vai ser da hora ou não. Sinceramente, mano, tá muito bem feito, tá ligado? Na minha opinião, eu achei interessante essa skin. E é uma skin importante, né, como todo mundo sabe, aí pra história do jogo, né. Muita gente é contra a skin de parceira no passe, então prefere até essas skins da história, feitas pela própria Epic Games. Então tá aí, né, uma possível skin da temporada 4 do capítulo 3. E só pra esclarecer também, né, eu fiquei falando que a skin ali é o Geno, porque tem sim, né, várias teorias indicando que ele de fato é o Geno. A gente sabe, né, que tipo apareceu o Geno no final ali do evento. E tipo, não tem nada a ver, né, com a skin ali, só que pode ser apenas uma silhueta, né, tipo uma forma diferente também ali do personagem, né. Por isso que eu falei ali que se trata do Geno, tá? A gente não tem certeza ainda, mas muitas teorias apontam isso, né. Por isso eu tava explicando dessa forma aí pra vocês. E bom, mano, outro assunto que eu quero comentar aqui com vocês também é a respeito de um bug que a Epic Games avisou no Twitter, tá? Estamos cientes que as tabelas da liderança de torneios estão sendo atualizadas mais lentamente que o normal. Esse problema é apenas visual, o resultado dos torneios está sendo registrado corretamente. Atualizaremos vocês quando tivermos mais informações, né. Então sempre tá rolando torneio aí no jogo, né, como todo mundo sabe. Se você, né, participa bastante, né, fica o aviso então que sempre vai atualizar mais lento ali. É uma coisa meio chata que já acontece há um certo tempo, né, mas enfim, a Epic Games vai estar dando um jeito de corrigir isso, né. Espero que em breve eles avisam isso aí pra gente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, né, pra você aproveitar então os últimos dias do evento de Dragon Ball, né. O evento já tá quase terminando. Se você não pegou as recompensas, vamos dar um corre aí ainda. Dá bastante tempo, tá ligado? Vai terminar só no comecinho aí da semana. Então, né, só pra você ficar ciente, né. Muita gente às vezes esquece, deixa pra última hora, mas acaba esquecendo o total, tá ligado? Então é um aviso importante, o evento já tá nos últimos dias. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado então já na skin do clube do próximo mês. Pra saber então, né, que geralmente o mês ali de virada temporada tem esse benefício de você, né, comprar e ganhar os dois pais de batalha, tanto dessa como de uma nova temporada, né, caso você não tenha o dessa temporada ainda. e também né, comentar o que acha aí da teoria de que o Gero, né, mas enfim, aquele personagem que apareceu na Concept vai ser lançado no próximo passe, sendo categoria 100, já que ele aparece no HQ que vai ser lançado aí no futuro, né. Enfim, realmente pra mim, pelo menos, faz bastante sentido, mas eu quero saber, claro, o que vocês acham disso aí também. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! Tchau, tchau!